Após perder os dois primeiros rounds, Ebert Conceição acertou um nocaute e fez história na categoria até 75kg do boxe nos Jogos de Tóquio. O baiano, de 23 anos, ganhou ouro no terceiro assalto sobre o ucraniano Alexander Ksinyak, campeão mundial de 2017. Com a vitória, Ebert repete a conquista de Robson Conceição na Rio 2016 e se torna o segundo brasileiro a ser campeão olímpico no boxe. Esta também é a segunda medalha da modalidade nas Olimpíadas na capital japonesa, depois do bronze conquistado pelo paulista Abner Teixeira na categoria Peso Pesado. O Brasil ainda pode ganhar mais um ouro no boxe com Beatriz Ferreira na divisão Peso Leve na luta com a irlandesa Kelly Anne Harrington na madrugada de domingo. É a primeira vez na história que a equipe brasileira coloca dois pugilistas em finais na mesma edição de um evento olímpico. Em desvantagem na luta, Ebert Conceição precisava de um golpe perfeito para alcançar o ouro. Faltando um minuto e meio para o fim, o brasileiro acertou um direto de esquerda que levou o adversário a nocaute. Ksinyak ainda tentou voltar para a luta, mas o árbitro decretou nocaute para o baiano e o sexto ouro do Brasil nas Olimpíadas no Japão. É, infelizmente, o atleta que eu enfrentei tem um jogo muito difícil de trabalhar, né? Ele é um cara muito forte, é um cara muito intenso. É espetacular até a forma física que ele sempre se apresenta nas lutas. É um triunitador, respeito muito. Mas eu sabia da minha capacidade também. Eu treinei muito, levei muito a sério todo o trabalho que foi passado durante todo o ciclo, durante toda a minha iniciativa, desde quando eu comecei no boxe. E eu tinha perdido dois rounds, tinha mais um, então, apesar da população ser adversa, eu sabia que três minutos dá para mudar ainda com o nocaute. E foi isso, como vocês reverem no início do round, eu já fui pela trocação franca. Falei, se eu tomar um nocaute aqui, não interessa, já estou perdido mesmo, agora eu vou buscar o meu. E sabia que na trocação era loteria, que bom que eu consegui conectar um bom cruzado ali. É um golpe que eu treino muito também ali quando estou simulando situações de trocação. E que bom que eu fui premiado com esse lindo nocaute na final olímpica e essa medalha de ouro é para o Brasil. Como é que foi a sua sensação? Você viu o cara desmoronando ali na sua frente? É difícil falar, é uma sensação incrível, é uma sensação incrível, é uma emoção muito grande. Fiquei muito feliz, eu senti a energia de todo mundo que estava torcendo, todo mundo que estava em casa ali. Eu sempre pensei ali durante os rounds que tinha muita gente, muito brasileiro mandando energia positiva, torcendo para que aquele nocaute viesse no último round. O pessoal também no ginásio deu muita energia, gritou, me incentivou muito. E eu acreditei que eu podia, estava bem fisicamente também, e que bom que aconteceu, que bom que eu fui premiado e acho que a gente merece. Eu não imaginava, se eu falar para você, imaginei que eu ia nocaute aqui na final. Ah, o treinador Moni disse que sonhou com isso e acordou cedo, acordou para os treinadores, não tinha me falado. Mas eles confirmaram que sonhou, ele disse que sonhou com o nocaute na final e que tinha dado briga até no final. É uma história engraçada. Mas eu sabia que também era possível. Não imaginava que seria da maneira que foi na final olímpica, que não sou um cara nocauteador. Eu imaginei boxear ele com estilo, com elegância e encantar o público, encantar as pessoas que estavam assistindo. Mas também o nocaute veio de uma maneira muito linda, no momento que eu precisava e eu só tenho que agradecer.